Filha de Vanusa, Aretha Marcos, 48 anos, fez um post nas redes sociais pedindo dinheiro para os seguidores. A ex-apresentadora Mirim afirmou que está sem comer desde esta quinta-feira, 7. Na publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira, 8, Aretha pediu para que os artistas se compadecessem com a sua situação e ajudassem com um depósito bancário. Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada poderia depositar ao menos dinheiro para um café? Estou sem comer desde ontem. Fico muito grata em ser o brinquedo de vocês, escreveu ela, que publicou uma imagem dos dados bancários. Em 2020, Aretha já havia pedido dinheiro na internet para financiar uma casa própria. A filha de Vanusa fez uma vaquinha virtual com o objetivo de arrecadar 150 mil reais, mas só conseguiu 5 mil reais. No vídeo que publicou para pedir ajuda para comprar a residência, ela explicou suas razões. Estou fazendo uma campanha para comprar minha casa própria. Quem puder me ajudar depositando um pouquinho na minha conta, agradeço muito. Me ajuda a realizar o meu sonho, frisou, segurando um cartaz com seus dados bancários. Irmã da atriz Paloma Duarte por parte de pai do empresário Rafael Vanuxi, Aretha é filha da cantora Vanusa, que morreu em novembro de 2020, com o cantor Antônio Marcos. Queremos saber a sua opinião, deixe nos comentários, um forte abraço e até a próxima.